E aí galera, beleza? Você tá assistindo a um corte do Michel Jesus. Se você quiser fazer contato com ele, aqui embaixo no link aqui, pode acessar. Ele é professor de estratégia, ele dá mentoria e lá o Instagram dele tá aqui. Valeu! A pessoa desiste, né? Desiste. Eu acho que tem a ver, né, essa coisa que a gente tem muito. Eu confesso que eu passo muito por isso, né, de quando abro o edital, eu começo, eu quero, ah, esse concurso é bom, né? Vira e mexe, ah, esse concurso é bom, aí talvez isso gera essa questão de você, peraí, eu tenho dois meses pra estudar, ah, a prova vai ser, só tenho dois meses pra estudar, então tem que passar em dois meses, né? Exatamente. E não dá tempo de fazer aquilo que você falou de amadurecer o conhecimento, né? De talvez você pensar assim, peraí, tá abrindo esse concurso aqui agora, todo ano abre esse concurso, eu vou estudar, vou começar estudando pra esse e assim, vou continuar porque ano que vem vai ter o próximo. Igual tem essas carreiras que muita gente pega, né, que às vezes você tem, você pode prestar esse concurso, vamos lá, vamos pegar na minha área de comunicação, vou prestar um concurso pra área de comunicação pra Câmara Municipal. É bem comum que vai abrir também pra Assembleia Legislativa o concurso pra analista de comunicação, que pode abrir pra outra Câmara, pra outra, então assim, hoje eu amadureci o conhecimento, na minha cabeça, falo assim, talvez eu não passe nesse, mas quem sabe não aparece outro aqui, outro ali e tal. Agora eu comecei a construir essa base e vou tentar progredir. Talvez seja o grande problema da pessoa estudar sem edital. Exatamente. O edital te dá gás. E quando não tem edital? Exatamente. E aí que tá, é muito difícil você conseguir obter todo o aprendizado que você precisa passar na prova após o edital. E aí necessariamente, a maioria das pessoas, a maioria dos aprovados, eles estudaram antes do edital. E qual que é aí talvez seja o caminho necessário? Seja você ter uma área, talvez não um concurso em específico, mas uma área, uma área fiscal, uma área policial. E você ter uma noção, mais ou menos, de quando serão os próximos concursos, em que regiões, pegar os editais dos concursos anteriores e estudar com base no edital dos concursos anteriores, sabendo que a qualquer momento o próximo concurso vai abrir. O efeito é muito similar. E às vezes, esse qualquer momento, ele pode não acontecer. Porque eu fiquei quase um ano estudando pra delegado da Polícia Federal, o concurso não abriu. Mas toda semana, se ele entrar no correio web, pô, vai abrir, foi autorizado. Ó, o meu irmão é delegado, ele falou que vai sair o edital a qualquer momento. Ó, o diretor tal soltou um boom que anunciou que vai... Exatamente. Nossa, você ficou nessa expectativa? Fiquei, fiquei. E aí é exatamente isso que pode acontecer. Então, o ideal é você pegar o edital anterior, sabendo que a qualquer momento vai abrir. Pode ser que não abra agora, mas a qualquer momento pode abrir. E isso já é um efeito muito similar. E voltando um pouco no que a gente estava falando lá, da pessoa focar naquele concurso e só pra servir pra ela se ela passa naquele concurso, isso é um dificultador que muitas vezes eu tento desmistificar quando alguém me procura, e às vezes eu consigo. Mas eu sinto uma dificuldade quando a coisa é passada de pai pra filha. Eu já tive... Vai, você dá o exemplo de um aluno que eu tive. Que o avô dele trabalhou na Petrobras, o pai dele foi engenheiro da Petrobras, e aí abriu concurso pra advogado da Petrobras. Esse cara precisava passar nesse concurso pra advogado da Petrobras, que sabe se ela quando abre outro. Porque ele se fala, ah, pô, se eu for reprovado agora, eu não posso ser que nem você, ele vai prestar o próximo. Isso é cruel, cara. Precisa explicar pro cara que não existe só a Petrobras aí. E que, aliás, ele pode se identificar em outro lugar, mas aí ele começa a conversar, não, mas... Nossa, o meu avô foi muito feliz na Petrobras, o pai dele é feliz na Petrobras, e ele tem um primo que é frustrado na polícia. E aí o cara só se enxerga sendo feliz na Petrobras. Rapaz, isso é difícil. Como que você... Nossa, é difícil. É muito difícil. Muito difícil. Porque você tá vendo o cara indo pra uma matadora, né? Cara, nunca se dava pra concurso. Tem dois meses pra passar pra advogado da Petrobras, você fala, pô, mas advogado estatal deve ser fácil. Não tem concurso fácil hoje. Não tem, não tem, cara. Não tem. Talvez, se eu te posso estar errado, a Petrobras é a principal estatal nossa. Ah, acho que é assim. Aí você vai pesquisar, você vê que um diretor jurídico da Petrobras ganha 150 mil por mês. Que é um concursado, diretor jurídico. Ela não é qualquer carreira, não. Então, aí... Então, nesse caso, você é a favor, às vezes, de a pessoa fazer concursos escadinhas? Sou muito a favor. Sou muito a favor. Isso acontece muito quando alguém vem me procurar, e a pessoa fala, olha, eu quero ser auditor fiscal. Pô, perfeito, vamos lá, vamos trabalhar pra isso. E como é que tá a tua vida? Ah, eu tenho dois filhos, são gêmeos, e eu revezo com a minha esposa aqui as coisas, e aí, então, eu trabalho 10 horas por dia, contando com o horário do almoço, e a noite chego em casa, rendo a minha esposa, final de semana a gente reveza, tá, o quanto você tem de hora por dia aqui? Ah, eu tenho 30 minutos, não. Ninguém tem 30 minutos. Ninguém tem 30 minutos. Vamos apertar isso aqui. Aí, apertando, apertando, o cara não saindo mais pra almoçar, o cara levantando mais cedo. Não, eu consigo 2 horas, 2 horas e meia por dia. Tá, 2, 2 horas e meia por dia. O próximo concurso pra auditor da Receita Federal tá previsto daqui a uns 4, 5 meses. Olha, eu não tô querendo, né, eu falo, não tô querendo minar você. Mas, gente, com esse histórico, é difícil encontrar que passou. E aí, então, pra você tá um pouco difícil, porque você precisa... A história dos que passam tinha uma carga maior ou ficaram um bom mais tempo estudando, ou as duas coisas. E aí eu falo, cara, você não precisa desistir do seu sonho. Mas, se você pegar o histórico dos auditores fiscais, a maioria deles trabalhava em outro cargo público, que a jornada de trabalho era de 6 horas e já dava condição financeira melhor. O que que tal a gente estudar pra analista, né, analista da Receita Federal, com essas 2 horas e meia? Se você passar, você vai trabalhar aí algo em torno de 6 horas e você vai conseguir contratar uma babá pra ajudar a tua esposa. Aí fica top. Aí, pô, o próximo concurso talvez você não passe, mas o outro, o outro você vai chegar pra essa cabeça, mano. Aí, concurso escadinha, é o caminho pro cara. Aí, beleza. Mas alguém, por exemplo, que tem totais ferramentas, tem total condição de ficar o dia inteiro estudando e o concurso que ele quer, a gente não sabe nem quando vai abrir ainda, pô, dá pra focar nesse. Se durante a preparação perceber que a pessoa está emocionalmente debilitada, que ela não está acontecendo, pô, vamos prestar uns concursos que estão pra acontecer já. Não é o seu foco, não sei. Não é o seu foco, não sei. Não é o seu foco, não sei. Às vezes, não é o seu foco, exatamente. Mas é o que você passe, cara, já é alguma coisinha que você vai continuar estudando, é o motivador. Então, o concurso escadinha, muitas vezes, é uma estratégia até pro cara conseguir chegar onde ele quer, porque onde ele quer, às vezes, ele não tem as ferramentas na mão dele no primeiro momento. Exatamente. E até a maturidade, às vezes, ele vai adquirir a maturidade nessas passagens. E aí E aí E aí E aí Obrigado.